Aqui nós temos o exemplo do que definimos como ranc, no caso nós temos um ranc triplo, formado por três linhas simples, espaçadas três metros entre si, e cada linha com espaçamento de dois metros entre plantas. O espaçamento entre os rancs de 24 metros, esses 24 metros respeitando a largura da barra de pulverização da propriedade de 21 metros, mais três metros de folga aí, um metro e meio para cada lado da faixa, para manobra, para alguma proteção, tanto da barra de pulverização como das plantas. Nessa configuração a gente acaba chegando a um stand de plantas de eucalipto, no caso, de aproximadamente 500 plantas por hectare.